O que está começando 15 minutos, esse programa da MTV brasileira, esse programa que me faz ir para a cama, deitar-me no travesseiro e pensar que responsabilidade a minha, que delícia e que dor exercer essa profissão, participar desse circo deprimente que é a televisão brasileira. Dá-lhe, Kiabo, beleza, meu querido? Como é que é? E aí, como é que você está? Beleza, pai? Estou firme, estou bem. Estamos aí no circo aí, né? Estamos nesse circo. Fazendo graça, meu querido, exatamente. Bom, aliás, falando em fazer graça, vocês que estão nos assistindo mandaram algumas sugestões de mascote para o 15 Minutos. Sim, porque o 15 Minutos já tem escudo, já tem hino, falta só o mascote. Então, olha só, o pessoal mandou aqui para o e-mail, por exemplo, olha aqui, essa é a sugestão de mascote, que é esse urso com a camisa 15, fazendo mini-hang luz, marrentão com açaí, temos também, por que não, essa sugestão aqui, veja, que é um cara montado na lambreta fazendo um mini-hang lá, lá, muito louco o negócio. Ah, que idade, né, rapaz? Né, temos também, por que não, será que eu estou indo na direção certa? Acho que sim. Temos que não, olha que barato esse aqui, é o Pedro Bial fazendo mini-hang luz, hoje, ó, contribuindo com a gente, dando aquela força, o grande poeta, Pedro Bial. É. Né, temos aqui também, por que não, um chinchila sentado na poltrona, vejam só, enfim, o importante é que os papéis caíram-se, e as árvores, o importante é que lá no blog do 15 Minutos você pode votar no mascote de sua preferência, correto? E aí o que acontece, a gente mostra aqui, no 15 Minutos, o ganhador, né, porque ganhador vai ganhar o quê? Um presidente decente. Então o negócio é o seguinte, é, entra lá no blog, mtv.br, barra 15 Minutos, e você pode, enfim, votar, né, no mascote da sua preferência. Vamos fazer um e-mail aqui, que não chega do Otacílio Guimarães, de Fortaleza, Ceará. Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, viu? Tudo ótimo. Não é melhor que você que está em Fortaleza, pegando a praia. Queria que você falasse um pouco da sub-raça humana que existe dentro das empresas, os estagiários, não é? Porque a culpa de tudo, Marcelo, é sempre dos estagiários. Ora, caro Otacílio Guimarães, é porque, não é, sempre a corda arrebenta do lado do mais fraco, não é? Sempre. Inclusive, naquela brincadeira que é o puxa-có, como é que é? Guerra de... Guerra de cordas. Guerra de cordas, né? Guerra de cordas. Cabo de guerra. Cabo de guerra. Tá ficando velho mesmo. Quando a gente esquece o nome de uma brincadeirinha, é porque a gente tá ficando velho. Né, quando o pessoal pula a vermelhinha, como é que é? A roxinha? Não, a amarelinha. É. Enfim, a gente tá ficando velho mesmo. Deprimente isso. Agora, estagiário não tem culpa das coisas. Vocês acham que a VASP faliu porque um estagiário não conseguiu entregar um cafezinho a tempo para o presidente e o presidente falou, chega! Chega! Eu falei que se o meu café não chegasse, essa empresa falia. Ou será que vocês acham que a MTV tem menos audiência que a Globo porque os estagiários tiram xerox menos nítidas e aí a gente não consegue ler direito as pi... Piara... Pi... Piadas! Piadas, piadas, hein? E o que você acha? Ah, rapaz, eu acho que tudo é válido nessa vida, viu? Agora, os trotes em estagiários são pesados, né, cara? Tipo, trote de bicho de faculdade, calouro de faculdade, né, cara? Ah, é verdade, rapaz, é verdade, viu? No teatro, o pessoal que faz teatro sabe, né? Quando o ator tá estreando numa peça, por exemplo, ele te fala assim, vem cá, tu trouxe a tua galharufa, né? O cara fala, hein? O quê? Tô me concentrando no meu personagem. Cê trouxe a galharufa, né? O que que é? Eu não trouxe. Se vocês trouxeram... Claro, trouxeram, não é nada, né? Ah, rapaz, enganando o cara aí, coitado do cara. O pessoal faz muita maldade com estagiários, gente, essa é que é a realidade, né? O pessoal abusa muito dos estagiários. É verdade, malditos estagiários, malditos estagiários, eles merecem. Não é? Inclusive... Guilherme! Guilherme! Vem um café aqui pra gente, por favor. Vamos aí, é um laptop. Como o brasileiro tem essa mania... Ah, não é de... Obrigado, dá licença. Só a minha licença. Tá... Tá bom. Tá frio esse negócio? Vem cá, é... Esse negócio tá frio, ó! Cê recolhe aqui no chão pra mim? Ah, meu Deus do céu, rapaz. Recolhe essa carta aí. Cê queres ficar frio pra mim? Pra mim beber? Gente, eu vou perguntar pra você o seguinte. Qual foi a maior sacanagem que você já viu alguém fazer com um estagiário? Então, a maior sacanagem que já fizeram comigo, estagiário. Enganaram todo mundo, falaram que era pra vir com um tipo de camiseta diferente, uma cor diferente. Foi uma vez que me seguraram na linha fingindo que era um cliente, uma pessoa mais antiga. Ele sempre disse, olha, com mais cara de bobo, assim. Quando eu fui tomar coca, só tinha café lá dentro. Tomei um bolão de café gelado, velho. E aí, no dia seguinte, só tava a gente com a camisa diferente. E aí, a gente se ferrou. Eu acho que a maior sacanagem que o pessoal costuma fazer com o estagiário... Eu trabalhei em estagiário e não me pagaram. Pegar graxa em pó. Carregar peso, essas coisas. Principalmente no escritório, ah, precisa levar material pro arquivo morto. Todo tempo eu não fiz nada, só ficava pegando um cafezinho. Fazer subir cinco andares com um monte de caixa de ovo de páscoa. Foi a maior sacanagem da minha vida. Jogar no lixo e não aprendi nada com nada. Ter uma vida de pião mesmo. Limpa isso aí direito, hein? Não vai arranhar meu azulejo, hein? É, limpa essa privada direito aí depois, hein? Bom, enfim, impressionante a maldade que as pessoas fazem com os estagiários, né, gente? É uma coisa impressionante. Agora, tem pessoas que parecem que nunca foram estagiárias antes. É verdade. Que nunca poderiam ter sido estagiárias. Como, por exemplo, o meu Roberto Justos. Será que ele já foi estagiário? Será que o chefe dele já virou pra ele e falou Roberto, eu quero os memorandos em minha mesa em dez minutos. Nem um segundo mais. E o Roberto falou Claro, chefe. E pensou Um dia ainda demito esse cara. É, pode ser. Ah, que loucura, hein? Será que o Silvio Santos era estagiário num moinho? O Silvio Santos era camelô, rapaz. Não sei, mas antes disso, estagiário num moinho. Aí o cara ficava pra ele Vamos, Silvio! Rodando! Rodando! Vai rodando ele, claro! Ai, meu Deus do céu! Ainda vou falar rodando pros outros. Vou descontar esse trauma no Porto Gromda. Será que é? É, rapaz. Lógico. O mundo dá volta. Já diria o poeta, tal, do CPM e tal. Bom, com essa frase magnífica, a gente termina o nosso primeiro bloco. Até daqui a pouco.